no Beira-Rio, em uma tarde em que os gringos mostraram serviço. Vai, Bessa, Diva, Bessa, Dua! Bem gelado, bem gelado, refria com a mineral e selva, bem gelado. Primeiro de maio, feriado. Entrevário, pessoal! Olha o churroquinho, olha a sepa! Dia do trabalho do trabalhador. Na era do aplicativo, ainda consegue vender rádio? Um pouquinho menos, né, mas continua vendendo ainda. Rádio, fone, pilha, rádio! Com o Inter e Flamengo, não tem mesmo como não trabalhar. Vai deixar de faturar uma graninha? Tá ruim pra todo mundo, a gente tem que correr em qualquer lugar, a gente ganha um dinheirinho, entendeu? Em dia de jogo, o que mais tem é gente trabalhando. Tem o pessoal da equipe com a camiseta amarela da acessibilidade. Em dia de jogo grande, o que mais tem é emoção. Os sentimentos afloram. É a emoção do reencontro, do treinador do adversário com a torcida que o dolata. Felicidade dos amigos do Beira Rio ao rever a Belbraga. Reencontro do goleador com ex-companheiros. Guerreiro, frente a frente contra o ex-clube pela primeira vez. Não tinha encontrado eles depois que eu me despedi no último dia do Flamengo. Mas lindo enfrentar eles, né? Bom, chega de reencontros, abraços. Vamos trabalhar? Vamos lá? E olha, pra quem jogou, o feriado foi cheio. Teve muito trabalho. Ninguém escapou do batente. Os goleiros, então... Guerreiro quis mostrar serviço contra o ex-clube. Aos quatro minutos, ele abriu o placar. Cruzamento na área, Guerreiro! Gol! É de Guerreiro! Pro Internacional! Quem trabalhou mais? Goleiros ou os atacantes? O Gabriel teve duas oportunidades e parou em Marcelo Lombo. Nico Lopes parou na falta de pontaria. D'Alessandro caprichou na pontaria. E César foi certeiro. Na cobrança de falta do Everton e Beira, na confusão, o Rodolfo empatou. Aí a turma da arbitragem apareceu. O pessoal do VAR trabalhou um pouquinho. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza anulou o gol porque a bola bateu no braço do Rodolfo. O Gabigol também marcou. Dessa vez, nem precisou do VAR. Apesar da insistência do Abel Braga. Estava à frente. Aí a posição, no instante em que a bola sai dos pés. Se os goleiros e atacantes trabalharam bastante, os zagueiros não ficaram para trás. Rodrigo Moledo foi um deles. Eu procuro sempre fazer o melhor. Vem treinando bastante. Acho que não só eu, acho que o time hoje jogou muito bem. E já começa lá na frente defendendo, então ajuda a Natália atrás. É, não teve moleza. De Arrascaeta tocou para Everton Ribeiro. Na saída do Marcelo Lombo, o Meia não encostou na bola. Gol do Uruguai. O gol vai ser acreditado a Arrascaeta. Empatando no Beira Rio. E sabe quem também trabalhou? A trave. Foi neste chute do Nico Lopes. Os dois times continuaram tentando. E os goleiros, evitando. E jogador se enrolando com a bola também teve. Sarrafiore perdeu uma oportunidade de chutar a gol. Porém, minutos depois, o argentino mesmo criou a própria chance. E não teve medo de ser feliz. Sarrafiore! Gol! O garoto tem bola. O garoto tem qualidade. São momentos do jogo. Às vezes você precisa controlar a bola. Às vezes é melhor chutar e arriscar mais. Estou feliz com a vitória. Até o fim da partida, os jogadores honraram o primeiro de marco. Marcelo Lomba, talvez o que mais sujou o uniforme. E Rodrigo Moleto, o que mais suou na defesa. A atuação do Rodrigo Moleto, do teu lado, hoje? É dez. Que custa? É oito. Nós queremos mais. E um time como internacional não pode se acomodar. A gente tem que ter sempre objetivos olhando para frente e conquistando, sempre querendo conquistar mais. Primeiro de maio. Os colorados que trabalharam, capricharam. E deram um belo presente para os trabalhadores colorados que fizeram feriado. Sarave para trabalhar um pouquinho, hein? Eu quero saber o seguinte, os reservas perderam para a Chapecoense. Os titulares deram uma boa resposta contra o Flamengo. E aí? E acertadamente, o Dair Helman, depois do jogo de ontem, já disse. O máximo de titulares disponíveis contra o Palmeiras sábado em São Paulo. Bom, tarde dos gringos. Ontem eu queria que tu destacasse a atuação do Sarrafiore, Maurício. Porque o Sarrafiore é o cara que está fazendo uma transição em relação ao ídolo também argentino que o Inter tem. A primeira imagem que a gente traz para você é exatamente essa. Como se fosse uma transição. Está saindo da Alessandra que fez um primeiro tempo maravilhoso entre o Sarrafiore. O Sarrafiore tem alguma dificuldade no início, mas ele nunca perde verticalidade. É a melhor qualidade dele, Kelly. Ele mira o gol como se tivesse um olhar reto para o gol e faz coisas que nós estamos mostrando desde o gauchão. Então, gols de fora da área. Sempre a intenção de bater o gol porque ele está em zona de conclusão. Como se está forte, né? Não, e ele tem uma precisão e uma coragem para arriscar. Esse foi, inclusive, candidato a prêmio Bucha. Esse contra o Novo Hamburgo. Há um gol que ele marca, e nós estamos mostrando agora contra o Avenida, que é de dentro da área com a sua perna esquerda, porque o Meia tem que entrar na área também. Mas o mais importante que faz do Sarrafiore um candidato natural à sucessão do D'Alessandro é a qualidade técnica, o chute de média distância e a verticalidade. Ele olha, está lá o gol, é lá que eu vou. O ex-zagueiro Juan recebeu uma homenagem do Inter. O presidente Marcelo Medeiros e o vice de futebol Roberto Melo entregaram a ele uma camiseta do clube. O Juan foi muito aplaudido pelos colorados e flamenguistas. O Juan jogou no Inter entre 2012 e 2015 e encerrou a carreira no último domingo no Flamengo. Agora a gente vai de classificação, Maurício Saraiva. Vamos ver como é que está a posição da dupla Grenal? O Inter com uma vantagenzinha, né? Mas para ver a dupla, só olhando a segunda parte da tabela. Por enquanto, quem mais está atrasado, você já sabe, vamos falar dele daqui a pouquinho. O Internacional está competindo com seus três pontos. O São Paulo é um líder razoável porque ele se preparou para o Brasileirão, é a competição importante, ele não tem competição internacional nesse momento. E agora o Atlético Mineiro é uma surpresa, porque nem treinador tem ainda. Quanto ao Grêmio, essa posição aqui é muito atrasada. Uma antes do rebaixamento, claro, só a segunda rodada. Não, ó, vamos subir?